O nosso ritmo agora é esse O nosso ritmo agora é esse 10 segundos Segura aí, DJ Bate palma pra Donai aí, alemão Andrew, Andrew Nego, 45 segundos DJ, aperte o play O nosso ritmo agora é esse O nosso ritmo agora é esse Nosso ritmo agora é esse 10 segundos Bate palma aí, alemão Vem aqui, neguinho No X No X, Adonai Adonai, o Nego, o Andrew Nego Adonai, jurados Andrew Bate palma aí, companheiro